Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, estou aqui na Arena do Grêmio, onde comentei pela Rádio Guaíba, vitória 1x0 para cima do Atlético Mineiro, vão se inscrevendo no canal, vão deixando like no vídeo para a gente trocar uma ideia sobre essa vitória que foi no aperto, que foi sofrida, que foi difícil, mas foi uma vitória com muitas coisas importantes, então vocês já sabem, campinho na tela, está aí a escalação do Grêmio contra o Atlético, a grande surpresa foi a presença do Ronald, vocês que acompanham periodicamente esse canal sabem que há muito tempo eu falo desse garoto, tem um vídeo meu que é de 2020, 2021, em que eu falo de promessas da base e cito o Ronald, e ele hoje apareceu no time, fez o gol da vitória, foi no mínimo uma estreia promissora do Ronald, estou colocando inclusive alguns números do Ronald no jogo, chamou atenção a responsabilidade desse garoto comandando o meio campo, cansou no segundo tempo, é verdade, mas aí tem aquela coisa do desgaste também emocional, do garoto que está surgindo, fazendo a sua estreia na Arena contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, Série A de Brasileiro, 39 mil torcedores na Arena, é claro que ele ia sentir, senti um pouco no segundo tempo, mas no primeiro ele foi um dos destaques do jogo, falando em destaque, olha esse cara que eu estou botando na tela, que partida do Kahneman, que jogo extraordinário do Kahneman, que atuação monumental do Walter Kahneman, simplesmente engoliu o Hulk, o Hulk não conseguiu ganhar uma do Kahneman, inclusive na força física, e isso chamou atenção, qualquer zagueiro que vai enfrentar o Hulk, foge do combate físico, porque o Hulk é uma pedra, uma ele é muito forte, o Kahneman não, o Kahneman foi para o choque, foi para o embate, foi para a porrada, no bom sentido é claro, com o Hulk, elevou vantagem, atuação fantástica do Kahneman, um dos melhores jogos do Kahneman na temporada, e eu diria até mais, com a camisa do Grêmio, e olha que ele fez, vários jogos maravilhosos com a camisa do Grêmio, vocês perceberam que o Grêmio foi muito exigido, estou colocando números na tela do que foi o jogo, o Grêmio com bem menos posse de bola, abaixo da faixa dos 40%, o Atlético Mineiro com mais posse de bola, portanto, finalizando muito mais, mas observem esse número, 17 finalizações do Atlético, apenas 3 na goleira, apenas 3 na casinha, e aí apareceu outro destaque do jogo, Gabriel Grando, eu falei do Ronald, o Kahneman para mim foi disparado melhor em campo, o João Pedro eu gostei também da atuação dele, Ferreira entrou bem, e esse até vai ser assunto de um outro vídeo mais para frente, para a gente abordar a situação do Ferreirinha, mas o Gabriel Grando foi indiscutivelmente um dos destaques do jogo, ele tem duas defesaças, uma delas monumental no ângulo, num chute do Pavon, e no segundo tempo uma grande intervenção, num cruzamento em que ele sai e tira o que seria gol certo do Atlético Mineiro, todos esses destaques, tirando o Ferreira, mas aí já era segundo tempo, era uma outra condição do jogo, todos os destaques do meio para trás, Ronald um volante, Kahneman zagueiro, os outros dois zagueiros muito exigidos também, Bruno Alves e Bruno Vini, e o Gabriel Grando no gol fazendo partidaço. Do meio para frente, o André foi apagado, até foi apagado, mas ele não tem culpa, a responsabilidade não é do André, o André não é o Soares, gente, a gente está acostumado e o Grêmio está acostumado a jogar a bola na frente e botar para o Soares resolver, o André não tem a mesma qualidade, então o Grêmio ficou, digamos, órfão desse camisa 9, que além de ser 9, é 10, é 11, é 7, como é o caso do Soares, o André não tem culpa disso, agora quando o André saiu e entrou o Fred Nogueira, aí realmente o nível baixou, eu não gostei do que vi do Fred Nogueira, também não vou ser definitivo por conta de apenas um jogo, mas o Nogueira não me agradou. De todo modo, foi uma atuação com uma característica diferente do Grêmio, não foi um Grêmio propositivo, não foi um Grêmio ofensivo, não foi um Grêmio para frente, foi um Grêmio que nos primeiros 15 minutos pressionou, aí sim, marcou o Atlético Mineiro firme, marcou em cima, adiantou as linhas de marcação, fez 1x0 e a partir daí se resguardou, se retraiu, chamou o Atlético e o Atlético foi e começou a martelar e começou a bater e começou a finalizar e o Grêmio foi se escapando do jeito que dava ou com um gol anulado, aliás anulado corretamente, mas por meio centímetro talvez do meião do Allan Kardec, seja pelas grandes defesas do Gabriel Grando, seja pela atuação monumental do Walter Kahneman. Era um jogo que o Grêmio precisava ganhar para reassumir a segunda colocação e para dar uma moral para o jogo de quarta-feira aqui mesmo na Arena contra o Flamengo, aliás vou deixar vocês com imagens da Arena, o gramado não está legal né, o gramado podia estar melhor, mas está aí, imagens da cabine da Rádio Guaíba na Arena onde estivemos hoje para comentar esse jogo e estaremos na quarta para comentar Grêmio e Flamengo também tá? Então pessoal, aquele recadinho, inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse Grêmio 1 Atlético Mineiro 0. Nos vemos mais tarde, valeu!